Essa é para você que gosta de artes marciais, venha conhecer a Enki, equipe Moutinho de Karatê. Aulas de Karatê e defesa pessoal, aulas dinâmicas e recreativas, professores capacitados. Traga seu filho para uma aula grátis. Atenção para os nossos núcleos. Educandário Santa Cecília, Instituto Lloyd Marta, Piscina do Tony, Piscina do Bill. Enki, escola de fazer campeões.